Música Fala galera, quem está falando aqui é o professor Ramon Matos do curso preparatório Passei e eu estou muito feliz de abrir a tropa da aprovação nós estamos aqui para poder preparar você da melhor forma possível para você conseguir alcançar sua farda, seu sonho, seu objetivo e aí enquanto você está chegando para essa aula maravilhosa eu quero dar alguns recados a você então se você quiser acessar o nosso canal no YouTube há várias aulas lá para militar, vestibular, concursos públicos o curso preparatório Passei nessa pandemia não parou nós estamos 100% online oferecendo o melhor material e aula para os nossos alunos e vocês vão ver isso hoje, a qualidade dos nossos professores também quero falar com vocês da minha gramática é uma gramática 100% voltada para as provas militares mais de mil exercícios, conteúdo resumido então você que está se preparando é um ótimo material sejam todos bem-vindos e vamos lá para poder começar a nossa aula o tema que eu vou trabalhar com vocês é concordância verbal importância deste tema concordância verbal cai mais do que a sua vida na prova EAS, PSEX, IME, ITA, Fuzileiro, Colégio Naval, Aprendiz se não cair concordância não é prova militar dois, você vai ter de fazer uma redação e nesta redação você precisa saber concordância senão você vai perder ponto porque vai escrever errado perfeito? vamos começar regra básica a base a base da concordância o verbo concorda com o sujeito sempre o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa então como que eu faço para ter a concordância verbal de forma correta e eficaz? eu pergunto eu acho o verbo olha aqui ó chegou ou chegaram eu estou na dúvida eu pergunto quem que chegou ou chegaram a minha resposta é quem? é aqui ó elas e aí eu vejo que isso daqui simboliza a terceira pessoa do plural logo eu não posso falar elas chegou é podre falar elas chegou eu tenho que falar elas chegaram porque o verbo concorda em número e em pessoa com o sujeito perfeito? olha só outra coisa aqui onde está o verbo? o verbo é floresce ou florescem eu estou na dúvida eu pergunto quem que floresce ou florescem no outono? observe que a minha resposta é isso daqui ó as rosas vermelhas quem é o núcleo do sujeito? rosas perfeito parabéns muito bom até aqui aí guerreiro o que que eu faço? quem que floresce? rosas terceira pessoa do plural logo logo eu tenho que usar o que? florescem porque o verbo concorda em gênero e em pessoa desculpa em número e em pessoa com o núcleo do sujeito tranquilo até aqui? agora um detalhe a prova a prova safada do jeito que é ela faz o seguinte olha aqui ó ela coloca uma adjunta adverbial aqui você tem o sujeito e ela introduz a oração com o verbo querendo gerar dificuldade para você então fique ligado tranquilo? vamos agora para o sujeito composto como que é a concordância dentro da base do sujeito composto? preste atenção aqui chegaram ou chegou o aluno e o professor? eu primeiro vou ao verbo estou com dúvida a questão está pedindo e eu jogo lá quem que chegou ou chegaram? eu tenho essa resposta aqui ó chegou ou chegaram o aluno e o professor quem são os núcleos? aluno e o outro é o que? professor ótimo pô se eu tenho mais de um núcleo esse sujeito aqui só pode ser um sujeito chamado sujeito o que? composto beleza sujeito composto aí preste atenção o verbo o verbo ele vem antes antes do sujeito quando ele aparece antes do sujeito sendo o sujeito composto você tem duas opções ou você concorda com o primeiro elemento e neste caso você vai estar fazendo uma concordância atrativa ou você concorda com os dois núcleos olha lá ou você concorda com os dois núcleos neste caso você estará fazendo uma concordância gramatical beleza galera? tranquilo até aí? mole demais só que aí vem vem o safureta na prova e aí tenta jogar uma coisa pra você assim o mesmo parâmetro acima só que com uma pegadinha abaixo faça a mesma coisa quem que chegou ou chegaram olha aqui ó chegou ou chegaram cedo os alunos e os professores vou até colocar aqui ó os alunos e o professor neste caso aqui eu já achei o sujeito o sujeito é quem? os alunos e o professor núcleo alunos o outro professor se eu tenho mais de um núcleo o sujeito é um sujeito composto beleza Ramon tranquilo vou fazer a concordância gramatical e atrativa? pode fazer só que neste caso aqui ó se eu faço a atrativa olha lá ó está no plural chegaram se eu faço a gramatical eu vou concordar com os dois então neste caso não há possibilidade de ter no singular tranquilo? agora não cometa não cometa um erro absurdo se lá estiver assim ó ó ó as alunas as alunas e o professor e o professor neste caso eu coloco o verbo chegou ou chegaram pessoal quem que chegou ou chegaram? fale para o Titi aqui ó as alunas e o professor núcleo quem são os núcleos? alunas e professor eu tenho dois núcleos se eu tenho dois núcleos eu tenho um sujeito chamado sujeito composto só que esse sujeito composto preste atenção aqui ele vem antes antes do verbo e aqui eu cometi um equívoco neste caso aqui ele vem depois para você gravar melhor depois o sujeito vem depois do verbo sujeito vem depois do verbo e aqui o sujeito vem antes do verbo quando o sujeito vem antes do verbo você só pode fazer a concordância gramatical você só pode concordar com os dois isso quando for um sujeito composto beleza? vamos lá galera agora nós vamos para os casos especiais preste atenção guerreiro grande parte dos torcedores assistem ou assistem ao jogo neste caso eu pergunto quem que assiste ou assistem? grande parte dos torcedores legal bacana até aí isso tudo aqui é o meu sujeito e este sujeito é um sujeito simples porque quem vai funcionar como núcleo é a palavra parte beleza observe que grande parte é uma expressão partitiva ou seja indica uma parte dois torcedores é uma especificação dessa parte a expressão partitiva está no singular dois torcedores está no plural com quem o verbo vai concordar? neste caso se você quiser concordar com a expressão partitiva terceira pessoa do singular entretanto não está errado você fazer a concordância com a especificação e aí vai ficar no plural porque ela está no plural beleza? outro caso o bando de torcedores chegou a chegar ao Maracanã? turma neste caso aqui eu faço a pergunta quem que chegou a chegar ao Maracanã? quem? a resposta que eu voltei é essa daqui o bando de torcedores ok quem que é o núcleo deste sujeito? o núcleo deste sujeito é que bando beleza e o que que vem a ser Ramon? de torcedores de torcedores é a nossa especificação o núcleo do sujeito é um substantivo coletivo e ele tem uma especificação então eu posso concordar com o núcleo e também posso concordar com a especificação nesse caso os dois estariam corretos aqui também as duas concordâncias estariam corretas beleza até aí? e aí nós vamos entender o seguinte Ramon e se eu retiro a especificação? o bando singular chegou e se eu retiro a especificação? grande parte assiste ali você só tem as duas possibilidades porque você tem singular e especificação no plural foi? parabéns galera vocês são inteligentes demais eu demorei 52 anos para aprender isso agora daqui alunos professores pais ninguém foi à festa isso está certo ou errado? eu pergunto quem que não foi à festa? quem que não foi à festa? neste caso quem não foi à festa? os alunos pais professores opa volta aqui os alunos pais professores beleza nesse caso eu tenho um sujeito e um sujeito composto beleza Ramon e o que que vem a ser esse ninguém? este ninguém está resumindo o que vem antes então nós chamamos isso de aposto resumitivo aposto resumitivo é uma palavra que resume o que veio antes e aí eu vou concordar com quem? já que você falou para mim que a concordância verbal é o sujeito concordar com o verbo sim mas nós estamos nos casos especiais então aqui está corretíssimo porque quando eu tenho aposto resumitivo e sujeito eu concordo com aposto resumitivo beleza? caramba que coisa maravilhosa os Estados Unidos participarão dos Jogos Olímpicos isso daqui não cai em prova militar não cai chove despenca tem temporal tsunami mais do que a sua vida mais certo do que você vai morrer é isso daqui cair em qualquer prova militar vamos lá quem que participarão quem que participarão olha para o Titi os Estados Unidos beleza você observa que o nome Estados Unidos nunca pode ser falado Estado Unido eu vou ao Estado Unido porque este nome só pode ser empregado no plural perfeito com nomes que se empregam somente no plural a concordância se dá com o artigo que vem antes opa vou voltar com os nomes que são escritos no plural a concordância se faz com o artigo que vem antes neste caso o artigo está no plural que beleza logo eu vou colocar participarão e risco participarão agora se eu retirasse isso daqui o Estados Unidos como que ficaria? participarão e se eu retirasse o artigo Estados Unidos participarão e se eu coloco aqui o S os Estados Unidos participarão pegaram? beleza? vamos para mais uma outra explicação galera outro caso especial é no verbo dar, bater, soar preste atenção observe que essas duas frases aqui são similares são similares o relógio bateu ou o relógio bateram duas horas preste atenção quem que bateu ou bateram duas horas? olha aqui o relógio beleza? neste caso aqui o relógio é o sujeito por que que o relógio é o sujeito? fiz a pergunta ao verbo me deu aquilo ali agora o relógio está no singular então o certo é o relógio bateu duas horas agora olha no de baixo no relógio no relógio bateu ou bateram duas horas? neste caso quando o ser que marca a hora o ser que marca a hora é relógio vier com uma preposição você vai concordar com a hora com a hora no caso acima o ser que marca o relógio o ser que marca a hora não veio com preposição você vai concordar com ele pegou a lógica? beleza? agora sem o ser que marca a hora já é ou já são uma e quinze? neste caso eu concordo com o horário aqui ó uma então aqui fica é agora eu digo pra você deve ou devem ser duas horas duas e dez neste caso olha aqui ó tem uma locução verbal a hora aqui ó é duas plural então o certo é devem ser perfeito? vamos pra mais uma dica galera agora mais certo do que a sua morte mais certo do que um dia você vai partir são os verbos impessoais caírem nas provas militares impossível olha o que eu vou dizer a você se você for lá fazer a prova não tiver verbo impessoal entrega entrega porque não é prova militar preste atenção verbo a ver com o sentido de existir é impessoal Ramon o que quer dizer impessoal? impessoal é aquele verbo que não tem plural guarde assim doente verbo impessoal é aquele que não tem plural verbo fazer vai ser impessoal com o sentido de tempo decorrido verbos que denotam fenômenos da natureza impessoal quando tiver um sentido denotativo exemplos venha venha agora guerreiro havia ou haviam muitos alunos no passeio o cara que não estuda no passeio ele vai falar haviam entretanto preste atenção aqui esse verbo haver ele tem o sentido do verbo existir e eu poderia falar assim existiam e aí eu poderia jogar aqui existiam muitos alunos verbo haver com o sentido de existir é impessoal impessoal é aquele que não tem plural logo fica a via e mais isso aqui no português é chamado de oração sem sujeito perfeito até aqui agora observe outra coisa devem ou deve haver muitos aprovados amém eu tenho aqui o verbo principal mais o verbo auxiliar o verbo principal não vai para o plural é o verbo auxiliar e eu tento trocar deve ou devem existir deu certo ou não deu? deu o verbo haver tem sentido de existir logo ele é um verbo impessoal impessoal é aquele que não vai para o plural então o devem não deve ser usado e isso daqui também se torna uma oração sem sujeito ei bebê agora olha aqui quando eu digo há ou onde existir verbo principal existir existir é pessoal pessoal tem plural então neste caso o certo é hão hão de existir vencedores e quem vai falar assim ninguém só que é aluno do passeio então ou seja hão de existir e aqui eu tenho um sujeito simples que é vencedores olha a diferença olha isso da cair na prova como que via a trolha seguindo verbo fazer as pessoas falam fazem neste caso aqui eu vou colocar faz ou fazem dez dias que ele se foi neste caso aqui o verbo fazer está indicando um tempo decorrido se é um tempo decorrido o certo aqui é o que? faz porque o verbo fazer indicando o tempo decorrido é impessoal impessoal é aquele que não tem plural doente aí você vem fenômenos da natureza verbo chover só que esse verbo chover aqui está no sentido denotativo o que que isso quer dizer Ramon? isso daqui quer dizer que ele está no sentido real sentido do dicionário e esse chover aqui está no sentido conotativo preste atenção maluco verbos que expressam fenômenos da natureza se eles estiverem no sentido denotativo impessoal se eles estiverem no sentido conotativo pessoal pessoal tem plural então quando eu digo aqui choveu ou choveram muito você vai jogar choveu perfeito? porque verbo que expressa fenômenos da natureza no sentido denotativo agora neste caso aqui choveu ou choveram muitos palavrões no jogo do Vasco? neste caso aqui é conotativo então eu pergunto o que que choveu? muitos palavrões sujeito simples onde? no jogo do Vasco torcida revoltada só perde então neste caso o que que eu tenho de fazer? risco esse cara aqui e coloco o chuveiro perfeito? meus amigos guerreiros e guerreiras se mantenham na live porque virão outros mestres aqui que vão dar um show e contribuir para a sua aprovação beleza? aqui é passeio meu irmão fala galera tudo bom? aqui é o professor Rafael Manareiro vamos dar uma olhadinha agora na perspectiva da redação das provas militares eu trouxe aqui para a gente um pouquinho sobre a estrutura e depois vou dar algumas dicas para vocês olha a estrutura número de parágrafos são quatro aquele modelo básico que provavelmente você já tenha tido contato em algum momento da sua vida acadêmica um parágrafo de introdução botei aqui em parênteses dois parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão então é aquele início meio e fim só que nesse meio aqui você vai desenvolver em dois parágrafos tá? número de linhas em quatro parágrafos sete linhas isso é uma média para cada parágrafo beleza? sete linhas em cada parágrafo e o texto em prosa ou seja em parágrafos dividido certinho beleza? vamos lá esse slide esse slide aqui eu peguei do próprio edital da ESA tá? eu achei uma coisa muito legal trazer aqui para você ó será atribuído o grau zero na prova da redação o candidato que apresentar o seu texto então você vai ter a nota zero na sua redação se você apresentar o texto com fuga total ao tema isso é muito importante eu destaco isso porque muitos alunos têm um medo muito grande dessa fuga tá? e como é que você tem que pensar? você tem que pensar que por exemplo ano passado a ESA trouxe empatia se a ESA trouxe a empatia e a palavra empatia ou a temática da empatia não apareceu em nenhum momento no seu texto você vai ter a sua nota zero porque você não trabalhou a proposta que foi pedida pela redação beleza? modalidade textual diferente da pedida ilegível bato muito nessa tecla com meus alunos a questão da letra tá? com linguagem ao texto incompreensível em forma de poema por isso que eu botei ali ó que o seu texto tem que estar em prosa que a partir do momento que você estrutura e não coloca em parágrafos que você não vai até o final da linha que você não coloque as suas linhas em estruturação de prosa você vai ter sua nota zero com menos de 20 ou mais de 30 então você precisa ficar entre 20 linhas e 30 por isso que eu botei uma média de 7 linhas por cada parágrafo porque se você tem 4 parágrafos e faz 7 linhas você tem 28 linhas poxa eu acho que fica muito bacana porque 20 linhas ali 24 23 linhas eu acho que você argumenta a sua argumentação fica um pouco deficiente se você faz perto das 30 linhas quase se você faz 30 linhas eu acho que você falou demais então se você fizer em média de 27 28 linhas eu acho que fica uma coisa muito bacana beleza? isso aqui é importante com marcas ou razões da redação que eu posso identificar o candidato como isso? vamos supor que eu seja corretor da ESA se você faz a sua prova e você fala assim pra mim Rafa você cada pontinho do I eu coloquei eu coloquei uma perninha assim se você identifica ou tenta identificar a sua prova de alguma forma você vai ter a sua nota 0 então tome cuidado em relação a isso e caneta azul ou preto beleza? então vamos lá olha só achei esse artigo muito importante não sei se você como um bom candidato que é já deu uma olhadinha no edital da sua prova tá? eu acho muito importante que você veja porque olha só a parte discursiva de português será constituída em uma redação e terá o objetivo de avaliar capacidade de expressão escrita e o uso das normas de registro formal curto da língua portuguesa ou seja você vai ter que expressar bem de maneira escrita a sua ideia tá? e você vai ter que fazer o uso da norma padrão da linguagem formal tá? da língua portuguesa separei aqui ó com base no tema indicado na questão discursiva senão você vai ter a fuga tá? uma redação com extensão mínima de 20 e máxima de 30 linhas sem contar o título então não venha me enrolar falar que o título conta ali o próprio edital da ESA tá falando sem contar o título beleza? e o título é muito importante pra sua redação tá? sem contar o título primando pela coerência correção e coesão então você precisa dar destaque aqui na sua redação a coerência ou seja você precisa falar coisas com sentidos no seu texto tá? coesão o uso dos elementos coesivos ou seja as conjunções os pronomes beleza? e fazer uma redação de acordo com o modelo formal beleza? dicas agora eu vou tentar dar dicas pra vocês primeira dica que eu posso dar é fazer o entendimento da proposta é sempre quando eu converso com os meus alunos a primeira coisa que eu oriento a eles que eles possam fazer é que eles peguem o tema logo da banca e tenham o entendimento daquilo tá? e quando eu falo em entendimento não é assim ah, a ESA cobrou empatia beleza o que é empatia? se colocar no lugar do próximo acabou entendi o tema não você vai esgotar todas as possibilidades semânticas que você tem a respeito daquele tema tudo que aquilo se aplica na sociedade se aplica a sociedade em respeito daquele tema você vai e você tenta colocar aquilo a partir de um rascunho seu rascunho beleza? traz o seu posicionamento sobre o tema proposto então beleza você leu você entendeu o tema o que você vai fazer agora então eu sou a favor ou sou contra? você vai determinar isso para a sua redação e depois elabore as suas ideias sobre os temas e aí você vai pensar como aquilo ocorre de que maneira aquilo ocorre se aquilo é bom se aquilo é ruim quais as consequências beleza? então vamos lá Rafa aí muitos alunos me perguntam assim como que eu elaboro um posicionamento sobre o tema como que eu elaboro um posicionamento sobre o tema após o entendimento da proposta depois que você entendeu bem o que a banca está querendo falar entender se aquilo ocorre na sociedade atual ou não então eu acho importante você pensar assim a ESA cobrou o tema tal beleza? fiz a análise do tema todas as palavras desvios sinônimos possibilidades semânticas e tal agora eu vou ver isso acontece na sociedade hoje em dia isso te ajuda também no processo de atribuição de opinião você pode falar assim a respeito de empatia não, eu acho que a empatia ocorre hoje na sociedade já vai ter alguém que vai falar assim eu acho que a empatia não ocorre beleza? então isso é importante você fazer além disso tenha palavras que tragam juízo de valor ou seja utilize palavras capazes de deixar a sua opinião explícita essas palavrinhas são chamadas de modalizadores são palavrinhas que trazem já uma opinião em seu aspecto semântico beleza? então quando você fala que é benéfico que é maléfico que é prejudicial você já está colocando a sua opinião e sem se colocar de uma maneira subjetiva no texto beleza? então isso aqui é muito importante exemplo aqui a empatia que foi o tema da ESA do ano passado e a ambição que foi do ano retrasado você pode falar que a empatia é uma coisa ruim muito difícil na verdade você pode falar que a empatia é uma coisa boa pode você pode falar que a ambição é uma coisa ruim pode você pode falar que a ambição é uma coisa boa também pode como é que você vai elaborar isso? fazendo esse passo a passo aqui que eu mostrei para vocês entende o que a banca quer entenda o que você pensa sobre aquilo e veja como essas ideias ocorrem sobre o tema beleza? como elaborar ideias sobre o tema após elaborar o seu posicionamento após você falar se você é favorável ou contrário e se aquilo ocorre ou não na sociedade de maneira benéfica ou não o que você vai fazer? é ideal que você produza algumas perguntas e aqui eu vou te dar o biso máximo que eu passo aos meus alunos dentro da sala de aula essas duas perguntinhas aqui são a diferença na hora da sua prova essas duas perguntas vão trazer a diferença na hora da sua prova quando você pergunta por que e para que essas perguntas aqui apresentam respostas argumentativas diferentemente de como quando onde que apresentam respostas o que? expositivas então a todo momento no seu texto você tem que perguntar por que e para que uma dica bem legal para você entender é que o por que é oriundo da filosofia não é? a filosofia a matéria que estuda o por que e o para que é oriundo da ciência então aqui você junta duas matérias extremamente importantes que trabalham o por que daquilo e quando você pergunta o por que por que a empatia é importante olha como você gera uma perspectiva argumentativa quando você respondeu agora assim que eu fiz a pergunta e para que a empatia é importante você tem duas características que são essenciais na sua redação até porque o caráter de consequência ok é um caráter que eu acho muito legal para você treinar e para você fazer na sua prova traga contextualizações para o seu texto é fundamental a partir do momento que você faz um texto dissertativo argumentativo que é o texto básico que provavelmente você vai fazer na hora da prova você precisa trazer essas contextualizações para fundamentar a sua opinião beleza? então aqui ó contexto histórico se você gosta de história é um campo cheio para você utilizar na sua redação tá? argumento de autoridade citação você pode trazer os pensadores iluministas você pode por exemplo trazer os autores modernistas da nossa literatura dados estatísticos você pegou em algum momento algum dado por exemplo IBGE é por isso que eu sempre comento com meus alunos que as aulas de história que as aulas de literatura que as aulas de geografia não servem somente para história literatura e geografia servem para redação também beleza? e repertório literário quando você estuda romantismo barroco arcadismo modernismo parnasianismo simbolismo isso tudo pode virar repertório para a sua redação e te ajudar a fundamentar uma opinião bem contextualizada não se esqueça de trazer o seu posicionamento de desenvolvimento galera vocês estão fazendo um texto dissertativo argumentativo no texto dissertativo argumentativo que prevalece o que deve prevalecer a sua opinião você jamais deve fazer um contexto histórico prevalecer sobre a sua opinião isso é um texto expositivo beleza? então ah Rafa mas eu posso ter uma parte expositiva no meu texto? pode não você vai ter uma parte expositiva no seu texto mas predominantemente a sua redação deve ser o que? argumentativo então por isso você deve trazer a sua opinião lembra você se lembra das palavrinhas de juízo de valor que estavam aqui tem as palavras que tragam juízo de valor na sua introdução na sua tese isso é importante você mencionar quando você estiver lá embaixo trazendo o seu posicionamento no desenvolvimento essas palavrinhas devem aparecer novamente porque o seu posicionamento é muito importante para a modalidade textual solicitada qual é a dissertativa argumentativa beleza? priorize a conclusão por reflexão não proposta de intervenção e aí vamos lá eu discordo um pouco quando trabalha-se na parte de redação para o militar fazer essa proposta estilozinho do Enem tá? por quê? porque no Enem a gente faz essa proposta de intervenção ao final porque a banca pede a banca do Enem pede que você estabeleça uma proposta de intervenção então quando a gente faz uma prova para o Enem isso é critério de avaliação tá? para a redação do militar o que eu aconselho que você priorize a conclusão por reflexão e aí quando você consegue fazer uma reflexão assim quando você consegue fazer uma conclusão por reflexão cara, eu acho que a sua redação ela atinge um nível diferente das provas de vestibular e eu se fosse corretor de uma prova militar eu ia querer que você distanciasse a sua redação de uma proposta vestibular ok? bom Rafa, funciona a proposta por intervenção? óbvio que funciona se você tem costume de fazer continue eu só estou falando a minha opinião que eu acho ok? eu acho que você consegue terminar a sua redação de uma forma muito mais impactante beleza? aí o que eu fiz mostrei aqui pra vocês vamos supor que o tema seja a valorização do profissional da educação e tal logo observa-se que a não valorização do profissional da educação é uma mácula olha a palavrinha que traz minha opinião é uma mácula que afeta o bom funcionamento da sociedade brasileira contemporânea dessa forma não observar a importância do professor aqui eu começo a minha reflexão olha só eu poderia falar que o governo deve fazer tal coisa para que seja alcançado tal coisa entendeu? beleza pode fazer isso mas olha só a diferença dessa forma não observar a importância do professor é deslegitimar um dos fundamentos básicos para a construção de um país autônomo e próspero pois perdão o processo educacional é a base para a formação de indivíduos íntegros e profissionais capacitados olha só como você faz o seu corretor pensar muito mais quando você estabelece uma conclusão por reflexão do que quando você estabelece uma proposta de intervenção que visa solucionar um problema e outra coisa se você não faz uma redação que apresente um problema como é que você faz uma proposta se você não tem problema para solucionar então fica essa reflexão para você quando você faz uma proposta por uma proposta de intervenção é legal que você estabeleça assim quando você não tem uma capacidade de trabalhar uma proposta reflexiva uma conclusão reflexiva a partir do momento que você aprendeu a fazer por reflexão eu acho legal que você priorize por reflexão porque além de trabalhar um modelo diferente daquilo que as provas de vestibulares pedem as provas de vestibular pedem você acaba trabalhando uma ideia argumentativa muito mais forte porque quando você fala assim não observar a importância é deslegitimar a sua opinião ainda aparece na conclusão entende? então você encerra o seu texto de maneira argumentativa também então eu acho que a reflexão é uma forma de você terminar o seu texto com chave de ouro beleza galera? então priorize ah Rafa estou muito inseguro vá treinando vá praticando porque redação é escrita redação é você treinar colocar em prática mas se você não se sentir seguro faça pela proposta de intervenção não tem problema algum alguém vai fazer alguma coisa com uma finalidade e aí você tem que relacionar isso aquilo que você falou beleza? então é muito mais eu acho muito mais prazeroso também é uma forma de você alcançar uma excelência na sua redação quando você faz por reflexão beleza? então galera tentei mostrar algumas dicas aqui importantes para vocês além da parte da estrutura que isso aqui é fundamental para o seu texto título coisa curta bem curta duas palavrinhas eu gosto de um substantivo e um adjetivo por quê? porque o adjetivo ele tem caráter argumentativo então quando você tem um substantivo e você adjetiva esse substantivo esse adjetivo pode ter uma perspectiva subjetiva sua então você já vai mostrando a sua opinião desde o título da sua redação até o parágrafo de conclusão olha que legal beleza? tenha isso aqui bem em mente para você desenvolver introdução, desenvolvimento e conclusão início, meio e fim apresentação, ampliação e conclusão do seu texto beleza? quando você elabora dessa forma o corretor já passa a ver o seu texto como um texto estruturado para ser analisado cuidado com pontuação tá? cuidado com pontuação cuidado com a crase pelo amor de Jeová tá? cuidado com a crase a crase é muito importante no seu texto se você observar que tem crase e você não sabe muda para o masculino tá? então nesse ponto é importante você ter mecanismos para sair de situações na redação que podem te levar ao erro beleza? é... um ponto mais importante que eu vou mencionar para você é o uso dos elementos coesivos Rafa, o que são elementos coesivos? principalmente conjunções tá? você utilizar no início de cada parágrafo você utilizar de desenvolvimento e de conclusão introdução não precisa você utilizar exatamente haja vista beleza? visto que de modo que já que tá? então nesse ponto é importante você utilizar esses elementos coesivos para você na hora do seu texto conseguir trazer essa coesão textual que é muito importante e a coerência é só você trabalhar as ideias de maneira que essas ideias estejam ligadas beleza galera? então espero que você tenha gostado espero que você esteja gostando do aulão a redação ela não é nenhuma inspiração a redação na hora não estava inspirado não é isso você consegue observar que tem a sua técnica tem os pontos a serem vistos beleza? então assim é treino é colocar em prática é botar a tese botar a sua opinião argumentar a todo momento trazer elementos de fora do seu texto também para ajudar na sua argumentação e tenho certeza que você vai conseguir uma boa nota atenção aos critérios de correção atenção à sua letra a pontuação a norma culta os elementos coesivos modalidade textual entendimento da proposta e isso tudo vai te ajudar a conseguir uma boa nota na tão sonhada redação do militar lembrando dê importância à redação também beleza? porque não adianta você gabaritar toda a prova do militar e não tirar uma boa nota na redação então dê importância à redação faça a redação e você vai se sair bem valeu galera espero que você tenha gostado das dicas espero que você esteja gostando do aulão fique por aí não saia porque teremos mais professores teremos mais aulas valeu? beijo um abraço se cuidem valeu? tchau tchau salve salve galera aqui quem fala é o professor Ronaldo Ponte professor de história do curso passeio e se você está aqui participando desse projeto tropa da aprovação que o curso está disponibilizando para você eu venho aqui trazer algumas dicas de história que caíram nas últimas provas nos últimos concursos da ESA da SPSEX para que você possa começar a organizar o teu pensamento e praticar muitas questões porque são assuntos mais relevantes dos últimos concursos então eu vou falar com você eu selecionei alguns tópicos aqui assim aleatoriamente mas que com certeza tem caído com muita frequência nas provas militares vamos lá o primeiro tópico que eu selecionei é expansão marítima ou seja a expansão marítima vai levar os descobrimentos tanto o descobrimento da América quanto o descobrimento do Brasil mas como é que isso acontece só é possível só é possível chegar a expansão marítima se houver a aliança do rei com a burguesia e o clero o rei ele quer terras a burguesia quer lucro e o clero quer aumentar o número de fiéis isso gera um estado nacional que no caso de Portugal com o poder centralizado com a ausência de inimigos a ausência de guerras a localização geográfica favorável e a escola de sagas todas essas condições são razões do pioneirismo português que logo virá acompanhado também das navegações espanholas e a partir daí o que você tem são os descobrimentos da América e o descobrimento do Brasil esse é o primeiro ponto que eu selecionei para você caiu na prova da ESA do ano passado então meu querido presta bastante atenção porque é extremamente importante o tema expansão marítima o segundo tópico que eu estou falando para você aqui é de Brasil colônia certamente Brasil colônia sempre vai vir alguma questão falando sobre economia colonial e quando se trata de economia colonial o que você tem é a cana de açúcar você tem o ouro mas nesse momento eu vou falar com você a respeito do pacto colonial o que é o pacto colonial é um desdobramento do mercantilismo europeu em terras brasileiras em terras americanas qual vai ser o sistema adotado por Portugal na sua maior colônia vai ser o chamado plantation o plantation tem como características aquele recursozinho mnemônico o mela monocultura escravidão latifúndio e agroexportação então economia colonial não tem como você fugir é extremamente importante cair toda a prova sempre vai ter uma questãozinha relacionada ao pacto colonial e se você quiser ir mais além mais a fundo para quebrar a banca quando é que acaba o pacto colonial em 1808 com a abertura dos portos às nações amigas esse foi o ponto 2 tópico 2 da prova da ESA e da ESPCEX agora eu vou falar com você o terceiro tópico que eu selecionei aqui como um dos mais cobrados mais abordados e ele fala do Brasil Império e esse Brasil Império a gente tem que dividir em três momentos o primeiro reinado eu sempre destaco a importância da primeira constituição do Brasil a constituição de 1824 aquela constituição chamada de constituição da mandioca aquela que tem ali estabelecendo como quatro poderes e não mais três o poder moderador acima dos demais poderes essa constituição é aquela que o imperador Pedrinho I impõe sobre o povo ele impõe sobre o povo ou seja é ele que manda os demais poderes estão todos abaixo dele a partir dessa constituição também fica estabelecida a religião oficial do estado o regime do padroado então essa parte do primeiro reinado extremamente importante é a primeira constituição constituição do Brasil aquela constituição de 1824 também chamada constituição da mandioca por que ela tem esse nome professor por que ela tem esse nome sugestivo de constituição da mandioca que para você ter direito ao voto você precisava ter uma produção de aproximadamente 100 mil alqueires de plantação de mandioca ou seja não era qualquer um que podia votar somente os produtores de mandioca poderiam votar e uma outra informação relevante é que a constituição de 1823 é que seria a da mandioca porém o imperador ele pediu uma constituição digna dele mas o conselho de estado ele fez uma constituição completamente diferente fez uma constituição digna do cidadão e o imperador ficou boladão ele não ficou satisfeito e acabou fazendo o que? destituindo a assembleia constituinte e compondo um novo ministério para que no ano seguinte entregasse a nova constituição extremamente importante cai em toda a prova qual era o quarto poder da constituição de 1824 que estava sempre acima dos demais poder moderador então você não pode esquecer se ligou meu aluno presta muita atenção que isso cai sempre na sua prova quando a gente fala agora daquele momento intermediário entre o primeiro reinado e o segundo reinado nós temos as regências e de extrema importância para o teu concurso são as chamadas revoltas regenciais e aí você tem aquele recurso mnemônico faz mal não saber balançar a cabecinha qual é a dinâmica dessas revoltas regenciais são aquelas revoltas ditas separatistas ou seja elas queriam proclamar uma república elas eram contrárias à monarquia então quais são essas revoltas professor fala comigo fala comigo que eu quero passar na prova professor as revoltas são farrapos malês sabinada balaiada e cabanagem então você já tem aqui a referência das revoltas regenciais você não precisa ficar desesperado cai todo ano cai questãozinha sobre esse assunto é só você papirar não tem dificuldade alguma vamos para o segundo reinado segundo reinado é o governo de pedrinho segundo filho de pedrinho primeiro que por conta da sua menoridade ele não pôde governar durante o período regencial logo quando ele assume ele vai ser um governante que vai permanecer mais tempo no poder ele vai permanecer quase 50 anos no poder e durante o seu governo nós vamos ter vários momentos importantes mas eu selecionei aqui as chamadas questões aquelas questões que estão sempre batendo em prova a questão religiosa a questão militar a questão crist e a questão abolicionista ou seja os quatro pilares do segundo reinado que aí agora vai aparecer também aqui um outro tópico que é extremamente importante que é a guerra do Paraguai mas nós não vamos entrar muito nesse assunto agora porque a gente vai estudar isso mais à frente aqui é só um vídeo para te dar umas orientações dos tópicos mais importantes e a guerra do Paraguai também é extremamente importante porque é a partir dela que começa a surgir o ideal republicano no Brasil que destaca-se a participação do exército se ligou prestou bastante atenção então agora eu vou para o quarto tópico que eu selecionei para você meu aluno eu selecionei a chamada república velha essa república velha ela tem início com dois momentos a república da espada que é o governo dos militares onde nós vamos ter ali Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto logo da proclamação da república e o fim do império e nós vamos ter a república oligárquica essa república oligárquica ela começa ali com o governo de Prudente de Moraes e vai até o governo Washington Luiz tem muita informação aí dentro várias questões de prova para que você possa estar papirando e bastante focado nesse assunto porque ele é muito importante várias ações de vários presidentes só para você ter uma noção para terminar a república oligárquica nós vamos ter a chamada revolução de 30 que está relacionada ali aquela política do café com leite a alternância do poder de presidentes de São Paulo e Minas Gerais produtores de café e produtores de leite então esse momento da história é extremamente importante porque ele vai levar ao nosso quinto ponto ao nosso quinto tópico que é aquele que eu acho que é sempre cobrado em prova sempre tem questão sobre ele que é a nova república com a era Vargas isso meu querido era Vargas sempre caindo em concursos militares e como que se divide a era Vargas professor a era Vargas ela é dividida em governo provisório governo constitucional e estado novo logo é extremamente importante que você observe que no governo constitucional Getúlio Vargas tem a intenção somente de limpar a corrupção do Brasil e passar o poder a gente vai ver isso num outro momento também da história lá em 64 já no governo constitucional o que a gente tem de muito importante é a constituição que Getúlio Vargas está criando consolidando o seu poder no Brasil e durante o estado novo é aquele estado de exceção que ele tem que combater a presença do mal comunista em terras brasileiras é ali que ele começa a travar um grande embate com Luiz Carlos Prestes que lá no governo constitucional começou a se destacar como uma figura extremamente importante e rivalizando com o governo de Getúlio Vargas então a gente chega no estado novo com a participação do Brasil na segunda guerra mundial e ao final da segunda guerra mundial Getúlio Vargas é intimado a sair do poder ele é deposto porque seria uma contradição já que os aliados ganharam a guerra contra o eixo ele não poderia mais permanecer como o presidente vamos dizer com o regime de exceção o regime emergencial ele agora tem que passar a bola e ele vai fazer o seu candidato que vai ser Eurico Gaspar Dutra então para você que está aí participando desse projeto Tropa da Aprovação eu espero que essas dicas tenham te motivado a estudar mais participar cada vez mais que o curso passeio oferecer essas propostas para você um forte abraço tamo junto galera até a tua aprovação foco na ESA foco na SPSEX foco no Colégio Naval em todos os concursos você tem totais condições de passar só não pode desistir ESA A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos juntos Isso aqui é passeio Fala galera, beleza? Professor Ney, Física Grande aula, tropa da aprovação do passeio Vocês vão ficar ligados Vocês vão pegar um monte de bisu Para as provas, legal? O nosso objetivo é a sua aprovação Então se liga Nós escolhemos aqui Eu pensei, cara, trabalho de uma força É um tópico de física que está Em todas as provas militares Beleza? Está na SPSEX Está na ERA, está em todas as provas militares Que tem física O que é o grande lance de trabalho de uma força? É difícil? Não, é muito tranquilo Mas você às vezes Fica meio em dúvida Porque você recebe muitas informações No enunciado do problema E você fica em dúvida do que vai usar Então o que nós vamos pegar nesses minutinhos aqui? Eu vou pegar para vocês O que você deve fazer Em função do que você recebe do problema Quando o problema te dá informações O que eu tenho que fazer, professor? Qual o caminho que eu tenho que tomar? Então se liga Numa questão de trabalho de força Você pode, por exemplo Estar recebendo do enunciado Uma força F E um deslocamento D Ou seja Eu tenho duas informações ali Força F e deslocamento D Como é que eu resolvo? Sempre vai existir trabalho Quando eu tiver força e deslocamento Se o cara me dá Essas duas informações de cara Pô, eu já fico tranquilo Eu vou sair da seguinte forma Presta bem atenção Se essa força e esse deslocamento Estiverem na mesma direção E no mesmo sentido Por exemplo, olha aqui Os dois são horizontais Os dois estão para a direita Então o que você vai fazer? Trabalho, força vezes deslocamento Beleza? Lembrando Trabalho é uma grandeza escalar E a unidade de medida No sistema internacional é Joule Tá ok? Então Força e deslocamento No mesmo sentido Trabalho FD A professor tem que gravar essa fórmula? Com certeza Com certeza você vai gravar Tá legal? Agora você pegou o problema E observou que você recebeu Força e deslocamento Mas que a força está no sentido E o deslocamento está em sentido contrário Ambos estão na mesma direção Repara Horizontal Mas um está para a direita E um está para a esquerda O que vai acontecer aqui? De diferente O trabalho Continua FD Só que recebe um sinal de Menos Você tem força e deslocamento Em sentidos contrários O trabalho dessa força Vai ser um trabalho Negativo Belezinha? Tranquilo? Então Mesmo sentido Força vezes deslocamento Essa na vida real Claro Por exemplo A força peso Num deslocamento horizontal Ela é perpendicular Ao deslocamento A força normal É sempre perpendicular À superfície Né? Então essa situação é muito comum Quando você tiver força e deslocamento Perpendiculares Formando 90 graus entre eles Você não vai ter trabalho Trabalho vai ser 0 Ok? Então Importante Força Deslocamento Mesmo sentido FD Sentidos contrários Menos FD Perpendiculares O trabalho vai ser 0 Beleza? Ah professor Mas tem um caso Que eu encontrei Numa questão Isso é você pensando em casa Né? Pô esse professor esqueceu De falar Que tinha um ângulo ali Qualquer Não era 90 E não era 0 Como é que eu faço? Cara Você encontrou uma força E um deslocamento E o ângulo entre eles É um ângulo qualquer Aqui por exemplo 30 60 45 45 O que eu faço com esse ângulo na hora Professor? Trabalho FD Olha que bonitinho Igual lá né? Só que aí vai acrescentar o cosseno do Ângulo Acrescenta o cosseno do ângulo FD Cosseno Beleza? Na verdade Essa expressão É a fórmula geral De cálculo de trabalho Quando você tem força e deslocamento Todas essas outras São extraídas daqui São casos particulares Daqui A gente grava Todos eles separadinhos assim Porque eu sei que o HD de vocês Está cheio de espaço Os jovens Vocês são jovens Então Vamos ficar Com essas quatro formas Assim de cara Recebi força e deslocamento Eu vou fazer assim Vai estar num Desses Casinhos aqui Tá legal? Agora nós vamos ver o caso Em que você tem gráfico envolvido Uma outra situação comum É você encontrar em prova Encontrar nas questões Um gráfico Onde você tenha Força Versus Deslocamento Claro pessoal Que aqui precisa ser D Você pode estar lá no problema Vai estar lá Deslocamento X Deslocamento Delta S O que você vai reparar? Quando é que o trabalho de uma força Ele precisa ser calculado Usando o gráfico Quando você tiver uma força Que não seja constante Vocês repararam Que na primeira situação Que nós mostramos aqui Naquelas quatro formulazinhas Que nós mostramos Você tinha um valor de força fixo Para jogar na fórmula Mas isso pode não acontecer Você pode ter uma força Por exemplo Que à medida que o objeto Está se deslocando Aquela força está diminuindo Observa A força está Diminuindo Quando isso acontece Eu vou ser obrigado A usar o gráfico Mas como que eu vou achar O trabalho através do gráfico? Tranquilo Você vai chegar Vai achurar Toda a área abaixo da linha Do gráfico Toda essa área Até encostar no eixo X Você vai fazer isso Até encostar no eixo X Está ok? E essa área que se formou Você vai calculá-la Você vai calcular essa área Eu sei que a galera é fera Em calcular Área de figuras planas E você vai calcular essa área Então o que vai acontecer? Quando eu calcular essa área Essa área vai me dar o que? O valor do meu trabalho Então eu vou calcular a área E o valor dessa área Vai ser igual ao meu trabalho Beleza? Então eu vou calcular a área Matei a questão Dei de cara com o gráfico Força versus deslocamento Calculei a área Matei a questão Beleza? Agora só uma observação Professor E se a área tiver Uma parte assim? Ai rapaz Olha que interessante Pode acontecer De você encontrar Uma situação Em que a sua área Aconteça isso Olha que interessante Cara Olha que interessante O que eu vou fazer Professor Se acontecer isso? Você vai achurar Assim Você vai achurar Assim Ok? Achurando assim Tá aqui força Tá aqui deslocamento Nota que eu achurei Toda região Entre a linha E o eixo x Entre a linha E o eixo x A área que você calcular aqui Você vai jogar nela Um sinalzinho de Mais A área que você calcular aqui Você vai jogar nela Um sinalzinho de Menos Vai somar Algebricamente E vai encontrar O trabalho Da mesma forma Tá bem? Beleza? Agora nós vamos falar Numa situação Em que você não recebe Força e deslocamento Como é que você vai fazer? Agora imagina a situação Que você tá estudando Aí você recebe Uma Você vai lá Tá lendo o enunciado Você bate de cara Numa questão Em que tem As seguintes informações Tem um móvelzinho Né? Ele tem massa M Ele tinha uma velocidade V0 De repente Ele passou a ter uma velocidade V Maior Ou menor O que que aconteceu aqui, gente? Aí o cara te pergunta assim Ah, uma força resultante Atuou sobre esse cara E fez a velocidade dele aumentar Qual o trabalho? Aí você Poxa, mas eu só decorei Força e deslocamento, professor Cadê a força? Cadê o deslocamento? Cara, eu só tenho isso Ah, mas aí tem mais um bizu, né? Tem uma coisa que você Às vezes não se ligou Existe uma relação Entre trabalho e energia cinética Poxa, eu não lembro Eu sou da energia cinética Vamos lembrar? Lembra de energia cinética? Energia cinética É a energia associada ao movimento Ela é calculada como Massa vezes velocidade ao quadrado Sobre 2 Isso é energia cinética O que tem a ver Trabalho com energia cinética? Cara Trabalho Você pode escrever como? Eu tô cheio de caneta Tá vendo? Eu tô com uma coleção internacional aqui Trabalho É Delta E E C Ii caramba, professor Isso é grego Não, a letra é grega Mas isso aqui a gente vai desvendar pra você com maior tranquilidade Ó Trabalho Pode ser escrito como Variação da energia cinética Ah, nota que eu não tô usando aqui mais força e deslocamento na minha expressão Olha que interessante O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o meu trabalho Ele também pode ser calculado como Energia cinética final Menos Energia cinética Inicial Isso é a variação da energia cinética Ah, então como ficaria no final, professor? Isso aqui Ficaria assim, ó Trabalho MV ao quadrado sobre 2 A velocidade final aqui Menos MV zero ao quadrado Sobre 2 Beleza? Se você quiser simplificar mais essa expressão E gravar ela simplificada Você pode Bota M sobre 2 em evidência Ó Eu sei que a galera sabe fazer isso Fica V final ao quadrado Menos V inicial ao quadrado Olha que bacana Ah, mas Professor É muita coisa pra eu gravar Você pode gravar Só A expressão Principal Trabalho É a variação da energia Cinética Que você vai usar Quando você perceber que no seu enunciado Você recebeu massas Recebeu velocidades E não forças e deslocamentos Isso aqui Você grava Trabalho Variação da energia cinética Porque eu sei que você sabe Que variação da energia cinética É Final Menos É Inicial E daqui pra frente você consegue desenvolver Quem não quiser Ah, professor Eu não quero gravar tão complicado Grava o principal O principal O principal é que você saiba Recebi uma questão Com esse aspecto Eu vou por trabalho igual variação da energia cinética Tá legal? Então essa é a ideia Recebi forças e deslocamentos FD FD Cosseno Recebi massas e velocidades Trabalho é variação da energia cinética Recebi um gráfico Trabalho é a área do gráfico E agora nós vamos fechar Falando de trabalho Quando você tem variações de altura de um corpo Tá legal? Olha só Existe um caso De pergunta de trabalho Que tem a ver, por exemplo Com a força peso Cara, a questão pode trazer pra você assim Qual o trabalho realizado pela força peso na situação tal? Ih, rapaz Aí você, poxa Presta muita atenção Importantíssimo isso que eu vou falar agora Em deslocamentos horizontais O trabalho do peso é zero Por quê? Porque o peso tá sempre pra baixo, não é verdade? Então, em deslocamentos horizontais O trabalho do peso é nulo Mas em deslocamentos que existam Em que haja mudança de altura Aí o peso realiza trabalho Aí o peso realiza trabalho Observa comigo Imagina Esse cachotinho Bacana, né cara? Cachotinho bacana Que sofra um deslocamento vertical De uma altura H Ele sobe uma altura H Aí perguntam pra vocês Qual o trabalho do peso desse cachote Nesse deslocamento? Aí você, malandro Vai prestar atenção no seguinte Poxa O meu peso tá sempre pra baixo, né? O meu peso tá sempre pra baixo E o meu cachote Está subindo Então Então O meu Minha força Que peso é uma força E o meu deslocamento Tem sentidos Contrários Então O trabalho da força peso Nessa situação O trabalho da força peso Nessa situação Vai ser Força vezes deslocamento Que é Peso Vezes A Altura Olha que legal, cara Olha que legal Ah, sim, professor Mas ele tá em sentido contrário Hum Tem um Mega sinal de menos aqui O Poxa O trabalho do peso aqui Ele está Força pra baixo Deslocamento pra cima Então Eu tenho um trabalho Negativo Cuidado, hein? Porque a gente esquece isso aqui Tá? Então Trabalho do peso Para objetos Que sobem Ele é um trabalho Negativo Poxa, professor Mas o meu Caiu na minha prova Eu encontrei uma questão Em que o corpo subia A uma altura H Mas não subia Em linha reta Ele subia, por exemplo Num plano inclinado Ih, caiu uma questão dessa Né? Super sexy Recentemente Né? O corpo subia Num plano inclinado E a pergunta era Qual é o trabalho do peso Nesse caso? Qual o trabalho do peso? Cara Você vai ficar Tranquilo O trabalho do peso aqui O trabalho da força peso aqui Continua sendo Peso vezes altura Com um sinalzinho de menos Poxa, professor Mas não faz diferença Ele subir em linha reta Ou subindo inclinado? Só te interessa Isso Qual altura ele subiu? E não se ele subiu reto Ou inclinado Não faz diferença Aqui eu continuo tendo o trabalho do peso Igual a peso Vezes altura Negativo Porque o peso Está sempre para baixo E o cara está subindo Né? Agora Se o cara estiver descendo Ah Se o cara estiver descendo Você não vai ter Aí a sua dificuldade Vai diminuir mesmo Peso Para baixo Deslocamento Para baixo Está um a favor do outro Então aqui você vai ter que o trabalho Do peso desse corpo Vai ser Peso Vezes altura Positivo Ah, professor Mas eu não quero jogar meu caixote em linha reta Para baixo Eu quero jogar meu caixote Descendo um tobogã Que é mais suave É um tobogã Pô, mas era a mesma altura H? É Ah Então Olha só Você vai continuar Tendo Peso Vezes altura Poxa, professor Mas o tobogã Ele é curvadinho Cara Relaxa O que te interessa É essa altura Então galera Corpo e subindo Ou descendo E a pergunta sendo Trabalho da força Peso Você vai ficar muito atento ao seguinte Que altura ele subiu Que altura ele desceu E não a forma Que esse caminho teve Não essa trajetória Você vai ficar ligado No desnível Na altura Tá? Então Muito importante gravar isso aqui Trabalho Peso vezes altura Trabalho do peso Corpo descendo Positivo Trabalho do peso Corpo subindo Negativo Só uma observação Pra gente fechar Aqui nós estamos falando Aqui nós estamos falando E o peso recebe O peso recebe sinal de menos Aqui nas subidas Recebe Porque o peso está pra baixo E você está deslocando o objeto Para cima O trabalho de quem está puxando ele para cima Não recebe sinal de menos Tá? Olha só Não saiam daí Fiquem ligados Que vem mais coisa boa Vem mais aula da tropa da aprovação Pra vocês Beijo no coração E aí galera da tropa do militar Primeiro Triângulo equilátero Inscrito na circunferência Lembra O que está escrito Está dentro Se eu tenho Triângulo equilátero Todos os lados iguais Todos os ângulos iguais E 60 Dentro da circunferência A relação é que o lado É igual ao raio Raiz de 3 Guarda isso Sério Tem questão na essa Que já caiu só perguntando Essa relação Então Lado é igual ao raio Raiz de 3 Beleza? Até tracei o raio aqui Pra você entender De onde isso sai Que a gente vem Coloca aqui um ângulozinho De 120 Mas o importante Triângulo está dentro da circunferência Lado é igual ao raio Raiz de 3 Triângulo está fora da circunferência Está circunscrito Lado é igual a 2 raio Raiz de 3 Então guarda isso Triângulo dentro Lado igual ao raio Raiz de 3 Triângulo fora Lado igual a 2 raio Raiz de 3 Beleza? Quadrado inscrito Na circunferência Quadrado inscrito Se ele está inscrito Ele está dentro Recordar é viver Quadrado tem todos os lados iguais Todos os ângulos iguais a 90 Se o quadrado está dentro Da circunferência O lado é igual ao raio Raiz de 2 Uma observação importante Quando o quadrado Está dentro da circunferência A diagonal do quadrado É igual ao diâmetro Da circunferência Então ó Quadrado Lado igual ao raio Raiz de 2 Se o quadrado Está circunscrito Ou seja Está fora da circunferência Lado igual a 2 vezes o raio Beleza? Hexágono Se o hexágono está dentro Da circunferência Traço aqui Só para vocês verem Esse cara Raio Raio Aí você vai ver Que esse triângulo aqui Acaba sendo um triângulo Equilata Então se o hexágono Está dentro da circunferência O lado é igual ao raio Aqui a gente tem O hexágono regular Circunscrito O hexágono não ficou tão lindo Mas vamos lá Quando você tem o hexágono Fora da circunferência Ou seja, circunscrito Lado é igual a 2 vezes o raio Raiz de 3 Sobre 3 E aqui embaixo Eu montei uma tabelinha Tatua ela no braço Guarda no coração Nunca mais esquece ela Que ela vai te ajudar muito E eu acredito que esse ano Ela aparece na prova da ESA Triângulo equilata É inscrito Nós vimos isso já já Se o triângulo está dentro Da circunferência Lado é igual ao raio Raiz de 3 Se o triângulo está circunscrito Lado é igual a 2 Raiz de 3 Se o quadrado está inscrito Está dentro da circunferência Lado é igual ao raio Raiz de 2 Diagonal é igual ao diâmetro Lembra? Se o quadrado está circunscrito Lado é igual a 2 vezes o raio Se o hexágono está inscrito Está dentro da circunferência Lado é igual ao raio Se o hexágono está circunscrito Lado é igual a 2 Raio raiz de 3 Sobre 3 Beleza? Esse é o mais exótico Que a gente tem Olha como que a ESA Já cobrou isso daqui Qual o perímetro De um hexágono regular Inscrito em uma circunferência De raio 2 Cara, se tu guardou Que quando o hexágono Está dentro da circunferência O lado é igual ao raio Se o lado é igual ao raio Então raio é 2 O lado vale 2 A questão é o que é o perímetro Então vamos lá A gente normalmente representa Perímetro por 2P Qual seria o perímetro De um hexágono, né? O hexágono tem 6 lados Se ele é um polígono regular Todos os lados são iguais Se cada lado vale 2 6 vezes 2 12 metros Só isso, Romário? Só E já caiu assim Eu acredito que vai aparecer de novo Algo com um desses conceitos aí Beleza? Para a gente fechar essa parte Polígonos inscritos Circunscritos Tem uma outra coisa Que eu aposto muito Que a ESA vai cobrar em breve Provavelmente esse ano Triângulo inscrito na circunferência Se o triângulo está dentro da circunferência A fórmula para eu calcular a área dele é Lado vezes lado vezes lado Estabe os lados de A, B e C Sobre 4 vezes o raio Se o triângulo está fora da circunferência A área é igual a P Onde P é o semiperímetro Que é a soma dos lados Dividido por 2 Vezes o raio Só lembra de um detalhe E esse a ESA gosta bastante Se o triângulo está dentro da circunferência E um dos lados dele é o diâmetro Então esse triângulo é um triângulo retângulo Amém? Beleza, galera? Então agora eu vou mostrar para vocês Mais alguns conceitos muito importantes Bom, galera Agora eu vou mostrar para vocês o cone É uma das coisas que eu também aposto Porque se você fizer uma estatística Das coisas que caíram na ESA Essa é uma das coisas que aparece com certa frequência Então vamos lá Cone, né? Primeiro Altura do cone Raio do cone Esse ladinho aqui Que é chamado de geratriz do cone Então, H-altura Geratriz Raio Uma observação importante A prova da ESA já cobrou isso algumas vezes A da ESA uma vez só Falando do cone equilátero Quando caiu Eles falavam o que era um cone equilátero Mas vai que eles não dizem, né? O que é um cone equilátero? O cone equilátero é quando eu faço a seção do cone E isso vira um triângulo equilátero Então, um cone equilátero é um cone onde a geratriz É igual a duas vezes o raio Guarde isso no coração Aí vem algumas fórmulas a respeito do cone Que a gente também não pode esquecer nunca Relação importantíssima Olha aqui Que triângulo é esse daqui? Isso aqui não é um triângulo retângulo? Angulozinho de 90 aqui Se eu tenho triângulo de retângulo Eu posso aplicar um teorema de Pitágoras A soma dos quadrados dos catetos É igual ao quadrado da hipotenusa Que é quem está de frente para 90 Que é a nossa querida geratriz Então, altura ao quadrado mais raio ao quadrado Igual a geratriz ao quadrado Já caiu na ESA Uma ou duas vezes só Cuidado Agora, uma coisa muito pouco cobrada pela ESA Área lateral do cone Como é que eu acho a área lateral do cone? Pi vezes o raio Vezes a geratriz Tá? Área total do cone Aí, para eu achar a área total Eu tenho que pegar a área da base A base é um círculo Como nós já vimos nas nossas aulas A área de um círculo Pi R² Então, para eu achar a área total Eu pego a base E mais a lateral Então, Pi R² Mais Pi Rg Como Pi e R aparecem em ambas as equações Posso colocar Pi R que multiplica R mais G Mas essas fórmulas A gente não pode esquecer sobre hipótese alguma Beleza? E aqui eu aprendo a fechar O que a ESA já cobrou algumas vezes É o volume do cone Como que eu calculo o volume de um cone? Usa dois conceitos Ou aquele que dá para sentar Se dá para sentar A área da base vezes a altura Se não dá A área da base vezes a altura Sobre 3 Ou se a base é diferente do top Volume A área da base Pi R² Vezes a altura Dividido por 3 Então, o volume de um cone Pi R² Vezes H Sobre 3 Aqui eu coloquei um exemplo A ESA cobrou alguns exemplos nesse sentido Se dobrarmos o raio E triplicarmos a altura O que ocorre com o volume? Se a gente tiver, é claro Um cone Então, vem aqui comigo Tem um cone Aí, galera Ah, Romário Como é que eu posso fazer isso? Eu vou fazer usando H E usando R Mas se você quiser Tu pode chutar qualquer valor Para o raio e para a altura Qualquer um Sempre dá certo Mas vamos fazer na íntegra aqui O volume normal seria Pi R² Vezes a altura Sobre 3 Aí o que eu vou fazer com a altura? Eu vou dobrar o raio Então, o raio que valia R Vai passar a valer 2R E a altura Vai passar a valer 3H Porque eu vou triplicar a altura Se a altura é H 3H Dobrei o raio R Passou a valer 2R Qual seria esse novo volume? Pi vezes Aí é onde o ponto Às vezes o aluno É onde Às vezes o cara é O raio Que é 2R Fica A² Vezes a altura Que é 3H Sobre 3 Isso vai ficar 2² Vai ficar Pi vezes 4R² Vezes 3 H Sobre 3 Não vou cortar o 3 aqui não Mas se eu quiser Você até poderia Mas para facilitar a nossa vida Vai ficar 4 vezes esse 3 aqui 12 Pi R² H Sobre 3 Então o que aconteceu com o volume? Ele ficou multiplicado por 12 Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês Alguns conceitos que envolvem Uma partezinha do cone Que é o que eu acredito muito Já caiu tronco de pirâmide Mas ainda não caiu tronco de cone Galera Agora a gente vai falar do tronco de cone Que é uma das coisas que eu aposto muito Na provinha da ESA Então ó Tronco de cone Imagina que você tem um cone E eu faço um corte paralelo à base Se eu fizer um corte paralelo à base O tronco de cone em si É essa parte de baixo Mas Se a gente parar para refletir Eu acabo formando dois cones O pequenininho E o grandão Concorda? Como que é a relação para tronco de cone? A razão entre os volumes É igual a razão de semelhança A razão de semelhança a ESA Pode ser altura com altura Geratriz com geratriz Raio com raio Então A razão entre os volumes É igual a razão de semelhança Semelhança ao cubo Aqui eu vou focar só a parte do volume Mas se eu quisesse fazer razão entre áreas Seria razão entre áreas É igual a razão de semelhança ao quadrado Tá? Então volume cubo Área ao quadrado Cuidado com isso Olha aqui um exemplozinho Um copo de 400 ml Volume total Tem a formação de um cone invertido Tem água até a metade da altura Então eu falei a altura em H A altura toda 2H Para evitar usar fração Vamos ter maldade nisso aí também Quanto temos de água nesse copo? Olha só galera Volume total 400 O volume que eu tenho de água Não sei V É igual a altura total 2H Sobre a altura do cone de baixo Que é H Só que elevado ao cubo Então eu estou fazendo Cone grandão Com cone pequeno Então A altura toda Para a altura do pequeno Como o H aparece em cima e embaixo Senolzinho aqui nê Fica 2 sobre 1 ao cubo Isso vai dar 400 Sobre V É igual a 2 ao cubo 2 vezes 2 é 4 Vezes 2 é 8 1 ao cubo 1 vezes 1 Vezes 1 1 Dou um multiplexo aqui Vai ficar 8 vezes V Igual a 400 Logo V é igual a 400 Sobre 8 Que dá 50ml Beleza? Então ó Tronco de cone Razão entre os volumes É igual a razão de semelhança ao cubo Na ESA caiu tronco de pirâmide É a mesma vibe Razão entre os volumes É igual a razão de semelhança ao cubo Não esquece Super importante Continuando aqui Vamos falar um pouquinho do cilindro Esse cara já apareceu muito Tipo aquela questão Que nós vimos anteriormente Que falava que o triplo Se eu dobrar o raio de um cone E triplicar a altura O que acontece com o volume Já caiu muito assim a respeito do cilindro Então vamos ver Alguns detalhes do cilindro Que a gente também tem que tomar cuidado Primeiro cilindro Raio Altura O que é um cilindro equilátero? Já caiu o cone equilátero Mas cilindro equilátero? Nunca Cilindro equilátero Altura É igual ao diâmetro Isso se o cilindro for equilátero Mas nem sempre ele vai ser Mas se a questão falar Tem um cilindro equilátero Ele pode te dar só o raio Que aí você sabe que a altura Seria o dobro do raio Beleza? Então cilindro equilátero A altura é igual a 2R Bom Área lateral de um cilindro qualquer 2PRH Área total Aí para achar área total Eu tenho que pegar aqui 2PR quadrado Por que 2PR quadrado? PR quadrado da base PR quadrado do topo Então 2PR quadrado Mais a área lateral 2PRH Muito pouco cobrado na prova da ESA Por isso que a gente tem que ter Muita maldade nesse conceito E o volume A base é igual ao topo Então o volume Área da base Área de um cilindro PR quadrado vezes a altura Beleza? Como aquela paradinha que a gente acabou de falar Lembra disso Tem várias questões da ESA Que já cobraram essa ideia Mas tem um conceito que a ESA nunca cobrou Que conceito é esse, professor? Volume deslocado O que é o volume deslocado? Imagina que eu tenho lá Um copo formado de cilindro Tenho lá uma altura em H de água Aí eu vou e jogo uma pedrinha de gelo aqui dentro Quando eu jogo essa pedrinha de gelo O que acontece com o nível da água? Sobe Por que, professor? Dois corpos não podem ocupar o meu lugar no espaço Ao mesmo tempo Por isso que o nível da água tende a subir O volume que está sendo deslocado É igual ao volume do objeto Que você insere ali Como que eu calculo o volume desse objeto? Área da base PR quadrado Vezes a altura Que está sendo o que? Deslocado Então X é a altura deslocada Um bisu Às vezes a prova costuma te dar assim A altura antes Só um exemplo Às vezes a altura antes era um metro Aí você jogou Foi para três metros Então Qual o nível que subiu? Variou dois metros Só para a gente ter ideia desse exemplo Então Volume deslocado É igual ao volume do objeto Que está inserido aqui Área da base PR quadrado Vezes a altura que variou Que deslocou Tranquilo? Agora a gente vai falar da esfera Já caiu algumas vezes Principalmente falando de fusão de esfera Quando eu vou juntar duas esferas Porque eu tenho que pegar o volume da primeira Mais igual ao volume da segunda Igual ao volume da esfera resultante Mas vamos lá A gente precisa guardar algumas fórmulas importantes A respeito de esfera Primeiro Área da superfície da esfera Superfície da esfera 4PR quadrado É a área da casca da esfera A área total da esfera Cuidado com o conceito de hemisfério O que é um hemisfério? Um hemisfério é a metade de uma esfera Volume da esfera 4PR é o cubo Sobre 3 Seguinte Romário, o que você acha que pode cair? Eu acho que até pode cair falando alguma coisa Tipo, o cara te dá um volume Que é que você iguala a fórmula do volume Acha o raio E depois acha a área da superfície É possível cair assim Porque nunca caiu assim Mas eu acredito que pode cair a secção da esfera A sessão da esfera O que é isso, professor? Imagine que você tenha uma laranja Por exemplo Uma laranja, uma maçã, qualquer Aí você vai ali e faz um corte Paralelo na sua laranja Como assim, professor? É simples Pegou a sua laranjinha Fez um corte Paralelo Ali Quando você cortou Está vendo essa partezinha aqui de cima? Isso daqui é o que a gente chama de sessão da esfera Então isso daqui é a sessão da esfera Que é essa areazinha que a gente tem ali O que você pode perguntar a respeito disso? O raio dessa sessão Afinal isso daqui é um círculo, né? Posso perguntar o raio E posso também perguntar a distância do plano do círculo Até o centro da esfera, né? Aí a gente tem isso Rzinho seria o raio do círculo D seria a distância do plano que corta a esfera, né? Tipo, cortei aqui a esfera Tirei a tampinha, né? Então, raio é o raio do círculo Rzinho D é a distância do plano ao centro da esfera E se eu prolongar pra cá Eu tenho o raio da esfera Então, ó D, distância do plano ao centro Rzão é o raio da esfera E Rzinho é o raio da seção Quando a gente tem isso daqui A gente forma um triângulo retângulo, galera Se isso é um triângulo retângulo Eu posso aplicar aqui um teoremazinho de Pitágoras Fica D ao quadrado Mais Rzinho ao quadrado Igual a Rzão ao quadrado Não é algo que você tenha que decorar Entenda o processo Entendeu o que é que é o raio Distância do plano ao centro da esfera E raio da esfera Formei um triângulo retângulo Posso aplicar um Pitágoras Eu acredito muito que isso vai ser cobrado em breve na prova da ESA Olha esse exemplo aqui Vamos supor que o cara te diga assim Tem-se uma esfera De raio 5 metros Traça-se um plano Onde forma-se uma seção esférica De 3 metros de raio Qual é a distância do plano ao centro da esfera Aplica um Pitágoras aqui D ao quadrado Mais 3 ao quadrado Igual a 5 ao quadrado Se você desenvolver isso Você vai descobrir que a distância do plano ao centro da esfera Mede 4 metros Ou, lembra dos triângulos retângulos clássicos 3, 4, 5 6, 8, 10 E 5, 12, 13 Esses caras aparecem muito na prova da ESA A respeito do triângulo retângulo 3, 4, 5 Se você lembra desse daqui 3, 4, 5 Se a hipotermos é 5 Um cateto é 3 Necessariamente o outro cateto é 4 Mas é bom também lembrar desses triângulos retângulos clássicos Aparecem muito Seguinte, galera Se tem uma coisa que apareceu nos últimos anos Foi a bendita da lei dos cossenos Que se utiliza quando tem dois lados e um ângulo entre eles Mas tem uma paradinha que a ESA nunca cobrou Qual é, professor? A lei dos cianos Eu aposto como uma das coisas para cair agora esse ano Como funciona a lei dos cianos? Primeiro, ela é utilizada quando você tem dois lados e dois ângulos Então, por exemplo, aqui Vou ter aqui um exemplo Tenho dois lados e dois ângulos Normalmente ângulos que têm cianos notáveis Tipo aqui, seno de 30, meio Seno de 45, raiz de 2 sobre 2 Seno de 60, raiz de 3 sobre 2 Seno de 720, que é igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2 também Como que funciona? Alfa está de frente para BC Então, BC está para o seno de alfa Assim como O beta está de frente para AC Então, AC está para o seno de beta O teta está de frente para o AB AB está para o seno de teta Que é igual a 2R Que é o raio do círculo circunscrito ao triângulo Como assim, professor? Isso a ESA nunca cobrou E muitas poucas provas Tipo EA, ESA, até mesmo os PSEX Raramente cobram essa ideia Imagine que eu tenho aqui Um triângulo Aí eu digo que aqui é 30 E aqui vale 4 metros Por exemplo E eu quero achar o raio do círculo Que está circunscrito a esse triângulo 30 está de frente para o 4 Então, 4 está para o seno de 30 Que é igual a 2 vezes o raio Guarda essa ideia Super importante Seria só essa partezinha da minha fórmula da lei dos senos Então, lado está para o seno do ângulo oposto a E Igual a 2 vezes o raio Beleza? Mas, normalmente, quando a gente aplica a lei dos senos A gente só utiliza Essa partezinha aqui Que partezinha é essa? Lado sobre seno é igual a lado sobre seno Tipo aqui O 45 está de frente para o X Então, X está para o seno de 45 Que é igual O 6 está de frente para o 30 6 está para o seno de 30 Multiplico cruzado X vezes o seno de 30 É igual a 6 vezes o seno de 45 É legal você substituir agora, nesse momento Não substituir antes Porque tem muitos alunos que se confundem com essa substituição Então, ficaria X vezes Quanto que vale o seno de 30? 1,5 Igual a 6 vezes o seno de 45 Que vale raio de 2 sobre 2 Isso vai ficar X vezes 1 sobre 2 Vai dar X sobre 2 Igual a 6 raio de 2 sobre 2 Como o 2 aparece em ambos Aqui dividindo Será E o X vale quanto? 6 raiz de 2 metros Beleza? Guarda esses senos Também pode ser que cobre outros senos A respeito da trigonometria Vocês vão aprender isso claramente em trigonometria Que tem como achar outros caras Mas eu acredito que 90% da ESA está aqui Romariza os outros 10% Pode ser que seja uma questão de aritmética E aí, no nosso próximo aulão Eu vou estar mostrando pra vocês os bisus Que eu acho que podem cair de aritmética Beleza? Até logo, galera Um abraço pra vocês Fala minha família Professor Couto aqui agora Pra gente poder estar dando continuidade A esse aulão maravilhoso Espero que você ainda esteja com a moral em alta Tá? Não é fácil A gente sabe disso É sequência de pancadaria Meu pai do céu Então, ó Vamos aqui pra uma questãozinha Que tem aparecido muito na sua prova militar Que é logaritmo Então, olha pra cá Essa questãozinha aqui Se eu não me engano Ela foi da ESA Tá? Ela foi da ESA Não me recordo a data Mas é uma questão muito bonita Então, ó Vamos lá Se f de x é igual A log de x ao quadrado Na base raiz de 5 Com x pertencente ao geais Está o quê? X é maior que zero Ele me falou isso Porque é uma condição de existência Para o logaritmão Tá bem? Ele tem que ser maior que zero E a base maior que zero Diferente de 1 Então, o valor de F de f de 5 É meu pai do céu Presta atenção Você está diante de uma questão de logaritmo Onde ele te deu a função logarítmica E te pede E te pede uma função composta De f Tá comigo? Isso aqui é uma função composta Então, olha pra mim Olha pra mim Pra gente poder encontrar o f de f de 5 Primeiro, a gente tem que encontrar quem? O f de 5 Então, vamos fazer o f de 5 aqui Fazendo o f de 5 Na nossa função Onde tem o x Nós vamos trocar por 5 Então vai ficar, então Igual a log De 5 ao quadrado Na base Raiz de 5 Tranquilo? Você lembra lá De uma propriedade do logaritmo Que quando você tem Um expoente no logaritmão Meu pai do céu Esse cara cai multiplicando Você dá o tapa Quando você dá o tapa Esse cara cai multiplicando o log Então vai ficar, então N vezes log De A na base o quê? De A na base B Quando você pega aqui, ó Log de A na base B Agora, a base que está com o expoente Meu pai do céu Esse cara Esse cara aqui, ó Ele vem pra frente como o inverso Você vai dar um cascudão Foi? Quando você deu um cascudão Aqui na frente Eu tenho o quê? Invisível Exatamente Eu tenho o elemento neutro Da multiplicação Que é o 1 Esse cara vai vir aqui pra baixo Do 1 Então vai ficar, então 1 sobre N Vezes log De A na base B Meu pai do céu Então em outras palavras Se o expoente Se o expoente estiver na base Esse cara vai pra frente Como o inverso Tranquilo? Ah, professor Beleza Mas eu não estou vendo expoente aqui Claro que está Você lembra Que se eu tenho uma raiz quadrada de 5 Eu posso escrever como 5 elevado a meio, né? Aqui, ó Se eu tenho aqui, ó Raiz enésima De A elevado a M Meu pai do céu Olha pra cá Esse cara aqui está no solzinho, ó Tomando solzinho Ó, ó Quem está no sol Vai pra sombra Quem está na sombra Fica no sol Então isso aqui vai ficar A elevado a M Sobre quem? N Perceba que o meu índice O meu índice Foi pra debaixo do M Que era o expoente Então olha pra cá Aqui dentro Aqui dentro Eu tenho um invisível E esse cara aqui é raiz quadrada Então esse carinha aqui, ó Ele vem aqui pra baixo Do 1 Então isso daqui Vai ficar Log De 5 ao quadrado Na base 5 elevado a Meio Exatamente Tranquilo? Agora você pode aplicar as duas propriedades Tranquilamente Essa propriedade aqui E essa aqui, ó Então, ó Se esse cara aqui está no expoente do logaritmando Esse cara cai Multiplicando Você dá o tapa Então esse cara caiu Então por enquanto está assim, ó F de 5 É igual a duas vezes Esse cara caiu Foi? E se esse cara está embaixo Você vem aqui pra frente com ele invertido Então se ele era 1 sobre 2 Ele vem como 2 sobre 1 Exatamente Então ele vai vir assim, ó 2 sobre 1 Vezes O log Sobrou quem? Log de 5 na base 5 Log de 5 na base 5 E você sabe também Lá na propriedade De logaritmo Sempre que o seu logaritmando For igual a base Isso daqui dá quanto? Dá 1 Exatamente Então olha Esse carinha aqui Vai ser quanto? Vai ser 1 Então logo ficou que o F de 5 É igual a 2 vezes 2 Vezes 1 Então portanto Quem é o meu F de 5? 4 Tranquilo? Então ó Encontramos aqui o F de 5 Meu pai do céu Se o F de 5 vale 4 E ele quer saber o F do F de 5 Então onde tem F de 5 aqui Nós podemos trocar por quem? Por 4 Então em outras palavras Ele quer saber o F de 4 Então nós vamos calcular agora o F de 4 Então olha O F de 4 Que é quem ele quer Vai ficar Log De 4 ao quadrado Na base Raiz de 5 Tranquilo? A gente sabe que o 4 Ele é 2 ao quadrado Então aqui vai ficar então Log De 2 ao quadrado Que é o 4 Só que ele está elevado a quem? A 2 O 5 A gente escreve como 5 elevado a 1 sobre 2 Nós já fizemos em cima Tranquilo? Então ó Multiplico Os expoentes Potência de potência 2 vezes 2 4 Esse 4 A gente vai dar o tapa Então ó Esse carinha aqui 2 vezes 2 4 Então vai ficar então 2 elevado a 4 potência Nós vamos dar o tapa Quando a gente dá o tapa O 4 cai multiplicando o log Então ó Tá assim por enquanto F de 4 é igual Esse 4 cai multiplicando Tranquilo? Esse carinha aqui de baixo Aqui ó A gente já sabe Que ele vem pra frente Como o inverso Então se ele é 1 sobre 2 Ele vai como 2 sobre 1 Vezes o log de 2 Na base o que? 5 Tranquilo até aí? Olha pra mim 4 vezes 2 8 Então por enquanto Tá assim ó 8 Log de 2 Na base 5 Meu pai do céu Aí você vem pra cá Tem opção? Não Aí Errei Claro que não Calma Vai com calma Vai pra mim O que ele tá cobrando de você ali É uma mudança de base Então peraí Peraí Perceba que todas as bases Não tem nada E quando não tem nada Qual é a minha base? Sempre 10 Uma base decimal Meu pai do céu Então peraí Quando eu olho Pra esse carinha aqui ó Ele tá na base 5 Então eu vou transformar ele Na base 10 Exatamente Como é que eu transformo Esse cara na base 10? Uma outra propriedade Uma outra propriedade Do logaritmo Se você tem Log de A Na base B E você quer abrir ele Em uma base qualquer Você vai abrir esse cara Em uma divisão O cara de cima Vai ser o logaritmando Do de cima O cara de baixo Vai ser o logaritmando Do de baixo E aí você escolhe A base que você quiser Eu quero uma base C Por exemplo Então olha pra cá Então se eu tenho aqui ó Se o F de 4 É igual a 8 Log de 2 Na base 5 Eu quero abrir esse cara Na base 10 Então como é que eu abro Esse cara na base 10? Abrem uma divisão O cara de cima Vira o logaritmando Do de cima Log de 2 O cara de baixo Vira o logaritmando Do de baixo Log de 5 Então ó Tá aqui E esse cara tá aqui E qual é a base? 10 Excelente Tem resposta? Ainda não Por que não? Olha pra cá Meu pai do céu Log de 2 Na base 10 Mais 1 Log de 1 Menos log de 2 Na base 10 Log de 1 Menos log de 2 Na base 10 Log de 2 Na base 10 Mais 2 O que ele quer saber? Meu pai Ele quer saber se você sabe Abrir o log de 5 É claro que você sabe O 5 no logaritmo E na exponencial Ele é um cara diferenciado Por que diferenciado? Porque olha pra mim Você pode escrever o 5 Como o 10 Dividido por 2 Meu pai do céu Então peraí Se a gente pega aqui ó O log De 5 Ele é o log De 10 Dividido por 2 E quando você tem Uma divisão de logaritmando Você abre numa subtração Você lembra lá? Se você tem uma multiplicação No logaritmando Você abre numa soma Se você tem uma divisão Você abre numa subtração Então isso daqui Vai ser log Deixa eu botar embaixo aqui Deixa eu botar embaixo Então aqui vai ser Log De 10 Menos log de 2 Meu pai do céu Então peraí Então esse carinha aqui ó Ele é log de 10 Menos log de 2 Só que você sabe Que log de 10 Na base 10 Dá quanto? Dá 1 Então vai ficar 1 menos log de 2 Então em outras palavras Portanto O f de 4 Ele é igual Ao log De 2 Na base 10 Que eu não preciso pôr Dividido por 1 menos Log de 2 Então logo Resposta Log De 2 Dividido por 1 menos Log de 2 Então ó Perdão 8 vezes né Faltou 8 aqui ó Vezes 8 Vai ficar então 8 log de 2 8 log de 2 Dividido por 1 Menos Log de 2 Então resposta Letra D Beleza? Bom minha família Vamos agora para a segunda Questãozinha Sobre análise combinatória Meu pai do céu Então ó Vem comigo Um jornalista Foi designado Para cobrir Uma reunião De ministros Do estado Ao chegar Ao local Da reunião Descobriu Que esta havia Terminado Perguntou Ao porteiro O número De ministros Presentes E ele disse Ao saírem Todos os ministros Se cumprimentaram Mutuamente Num total De 15 Apertos de mão Com base Nessa informação Qual foi O número De ministros Que estiveram Presentes Na reunião Então olha só Presta atenção Vou resumir O cara chegou na reunião Chegou atrasado Já tinha acabado a reunião Aí ele virou Para o porteiro E falou assim Ei moço Moço Quantos meninos Estiveram na reunião Ao porteiro Não sei meu querido Só sei que tiveram 15 apertos de mão Meu pai do céu O cara ficou ali Como? Abitolado E Um aperto de mão Dois Dois Então ó Vamos com calma Presta atenção Primeiro Primeira coisa Que você tem que entender Dessa questão É o seguinte Eu sou uma pessoa A E você aí do outro lado Da telinha É uma pessoa B Tranquilo? Se eu vou apertar Sua mão Se A aperta a mão De B Automaticamente B aperta a mão De quem? De A Então para contabilizar Um aperto de mão A ordem De quem está apertando Importa? Não Se a ordem Não importa Nós estamos falando De combinação Ai meu pai do céu Só que um aperto de mão Acontece em quantas pessoas? Em duas Então ó Nós estamos falando aqui De uma combinação Quantas pessoas tinham Na reunião? Não sei É que eu quero saber Então eu vou chamar de N Combinação de N Mas cada aperto de mão É relacionado em quantas pessoas? Em duas pessoas Então uma combinação de N Tomado o que? 2 a 2 Tudo isso vai me dar O total de aperto de mão Foi quanto? 15 Meu pai do céu Acabou a questão Acabou 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 Agora é só a gente desenvolver isso aqui Lá em análise combinatória Você aprendeu Que a combinação de N Tomado P a P É N fatorial Sobre N menos P Fatorial Que multiplica P Fatorial Lembra disso? Ó Eu vou te passar um bisu aqui Pra você poder ganhar tempo Porque na tua prova Qualquer segundo que você ganhar É importantíssimo Então olha pra cá Então exemplo Combinação de 5 Pra escolher 3 Como é que ficaria isso aqui? 5 fatorial Dividido por 5 Menos 3 Fatorial Vezes 3 Fatorial Aí o que você iria fazer aqui? Você iria abrir ó 5 vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 2 fatorial 5 menos 3 2 fatorial Vezes Esse 3 aqui fatorial Aí olha o que você iria fazer ó Tá comigo geral? Olha pra mim Ficou então 5 vezes 4 Vezes 3 Sobre 3 fatorial Tu não precisava fazer isso Então olha pra cá Pega o bisu Bastaria você fazer o seguinte Combinação de 5 Pra escolher 3 Você vai descer o cara de baixo Quantas vezes o de cima tá mandando? Ele tá mandando quantas vezes? 3 Então ó 1 2 3 Embaixo na combinação Você repete o 3 fatorial Meu pai do céu Deu a mesma coisa? Graças a Deus né? Ah mas se fosse arranjo Você só não iria repetir Embaixo o 3 fatorial Seria o mesmo procedimento Tranquilo? Então olha pra cá Por que eu tô falando isso? Porque aqui Nós teríamos que fazer isso aqui ó Rascunho Rascunho ó Combinação de N tomado 2 a 2 N tomado 2 a 2 Olha o que nós teríamos que fazer ó Isso daqui ficaria N fatorial Sobre N menos 2 Fatorial Vezes 2 fatorial Concorda comigo? Aí o que nós teríamos que fazer aqui ó Nós teríamos que abrir o N fatorial Tu ficaria N Que multiplica Antecessor de N N menos 1 O antecessor é diminuir uma unidade Então ó N menos 1 Quem é o antecessor de N menos 1? Tira mais uma unidade N menos 2 Então ó N menos 2 Parei aqui Por que eu parei aqui? Pra poder cortar com o de baixo Porque embaixo tá N menos 2 Fatorial Vezes 2 fatorial Aí olha o que queria acontecer aqui ó Flames House Então sobrou N que multiplica N menos 1 Sobre 2 fatorial Agora vem pra cá Com o biso que eu passei Vem pra cá Olha pra mim Meu pai do céu Embaixo eu tenho N Em cima eu tenho quem? 2 Combinação de N Tomado 2 a 2 Eu vou descer o N A quantidade de vezes Que o cara de cima tá mandando Então ó Uma Duas Meu pai do céu Embaixo eu vou repetir O cara de cima fatorial Vê se não é a mesma coisa N que multiplica N menos 1 Sobre 2 fatorial N que multiplica N menos 1 Sobre 2 fatorial Beleza? Tudo isso igual a quanto? 15 Aqui ó Faz a distributiva Então vai ficar então N ao quadrado Menos N igual 2 fatorial 2 fatorial Esse carinha aqui ó Ele é 2 vezes 1 2 vezes 1 2 Vem pra cá multiplicando 15 vezes 2 30 Equação do segundo grau Pega esse cara E joga pra cá Então ó Portanto Nossa equação do segundo grau Tá assim N ao quadrado Menos N Menos 30 Igual a quanto? Igual a zero Basta resolver agora Essa equação do Segundo grau Se você não tem confiança Faz delta E faz báscara Bem tranquilo Tá bem? Como a gente já tá já Numa pegada já O que nós vamos fazer aqui? Por soma e produto Você sabe que a soma Das raízes de uma equação Do segundo grau Tem que dar Menos B sobre A E você sabe que o produto Tem que ser C sobre A Então olha A soma é Menos B Quem é o B? Menos 1 Então vai ficar então Menos Menos 1 Quem é o A? 1 Deixa eu mudar de cor aqui Deixa eu mudar de cor Então aqui ó Vai ficar então Menos Menos o B Só que o B é menos 1 Sobre A O A vale quanto? 1 Menos com menos Mais Então a soma tem que dar quanto? 1 Produto é C sobre A Então vai ser O C é menos 30 Sobre o A que é quanto? 1 Então aqui vai dar Menos 30 Meu pai do céu Então a gente precisa pensar o seguinte Em dois números em que a soma dá 1 E o produto entre eles vai dar menos 30 Tranquilo? Cara, pensa sempre primeiro no produto Para o produto ser 30 nós temos ali 30 vezes 1 Certo? Então ó Vou botar aqui ó 30 vezes 1 Nós temos 15 vezes 2 Nós temos ali 5 vezes 6 Temos ou não temos? Olha pra mim Vamos aqui ó Devagarzinho ó O produto é negativo É ou não é? A soma é positiva Se a soma é positiva e o produto é negativo Primeiro O único modo de dar produto negativo É quando um cara é positivo e o outro é negativo Então os caras tem sinais contrários Tranquilo? Então aqui ó Nessas relações aqui Um é positivo e o outro é negativo Como a soma Como a soma é positiva Então logo o maior número era positivo Então ó O maior aqui é o 30 O maior aqui é o 2 E o maior aqui é quem? É o 6 O outro era negativo Então aqui era menos 1 Aqui era menos 2 Aqui era menos 5 Beleza Todos esses produtos vão dar quanto? Menos 30 Agora vamos ver qual é que a soma dá 1 30 menos 1 29 Não dá 1 15 menos 2 13 Não dá 1 6 menos 5 Dá 1 Opa! Então logo Qual é a nossa resposta? 6 e menos 5 Esses caras aqui vazam Então logo ó 6 e menos 5 6 menos 5 1 6 vezes menos 5 Menos 30 Só que Só que O que nós estamos encontrando é o N É a quantidade É a quantidade de ministros que estiveram na reunião Tem como eu ter menos 5 ministros na reunião? Não Então logo qual é a resposta? Número 6 Que no gabarito a letra D Então logo N igual a quanto? Igual a 6 N igual a menos 5 Não podemos Porque esse cara É número negativo E nós não tínhamos números negativos de ministros Então logo Gabarito Letra D Beleza? Bom Meus amores Estamos aqui finalizando Mais um aulão maravilhoso Espero que você tenha gostado Se você gostou Compartilha Deixa seu like Tá? Nós teremos mais aulões Nós teremos mais novidades Mais surpresas Estamos aqui trabalhando Fazendo de tudo para o melhor Na sua aprovação Tá? Não parem de estudar Não desistam Você é capaz de alcançar os seus objetivos E os seus sonhos Só depende de você Nós da equipe Passeio Estamos aqui torcendo Pela sua aprovação E pelo seu sonho Tá bem? Um beijo Fiquem com Deus Pela sua aprovação Pela sua aprovação Juntos Pela sua aprovação Pela sua aprovação A CIDADE NO BRASIL